Casa de Betânia, apoio cultural. E casa, excelência em louça sanitária, sinônimo de qualidade no mercado cerâmico brasileiro. Escritório Adcom Contabilidade, há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731 2977. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739 2750. Fraga Calçados, vem para a Fraga você também. Rua Cornel Oliveira, 353. União Lubrificantes, veículos leves e pesados. Rua João Galeardo, 425 Jardim do Lago. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814 no Centro. Doutora Ana Cláudia Luzvargue, Ginecologia e Obstetrícia. Nova Clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. A Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. A Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. A Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, é um prazer estarmos mais um dia com vocês no nosso programa Casa de Betânia, que é um programa transmitido pela NTV e realizado pela comunidade Betânia, Javénice, Casa de Formação Santa Terezinha, da Igreja Catônica. Hoje, mais um dia, é muito feliz poder estar com você, mais um momento do seu dia, estarmos na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja nos ouvindo, nos assistindo. E eu queria convidar você a ir preparando o seu coração para alguns minutos, mas que possa tocar o seu coração, que você possa se preparar para ouvir Jesus falar contigo, assim como Ele fala com cada um de nós. Hoje, se você quiser ir esperando aí já com a sua Bíblia na mão, pega a sua Bíblia, a sua palavra, porque hoje nós vamos meditar Efésios, no capítulo 6, nos versículos do 10 ao 13. Então já vai arrumando aí para ficar esperando o momento. E no dia de hoje, o Senhor pede para nós, principalmente, voltarmos a atenção para Ele, não só para as coisas que nós fazemos. Então, anota aí que o Claudinei vai falar com a gente na palavra também, mas não perde, pegue a sua Bíblia. Se você ainda não tem Bíblia também, busque sempre a palavra, porque onde o Senhor mais fala conosco é através da palavra. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 13, tá bom? Abra aí, dá uns minutinhos para esperar. Mas, além de tudo, como o Senhor fala conosco, e principalmente nas pequenas coisas, hoje eu venho trazer também uma frase de uma santa, para mim, muito importante, na minha caminhada pessoal. Mas, ela é uma santa também que fala muito sobre a misericórdia de Deus, e ela fala também, principalmente, sobre as obras. E ela diz que o Senhor não olha tanto as grandes obras que a gente faz, mas sim as formas como fazemos. O coração. Essa frase é de Santa Faustina. Se você tiver vontade de conhecê-la, pesquise bastante, busque em livros. Ela é uma santa muito exemplar, mas principalmente falando que o Senhor não olha tanto as coisas grandes que fazemos, as grandes obras, se nós somos importantes, se nós aparecemos na sociedade, se as pessoas nos percebem pelo que a gente está fazendo, mas Ele olha principalmente o coração. como elas estão sendo feitas. Então, não basta a gente querer mudar o mundo, às vezes. Se na nossa casa, se no nosso trabalho, a gente não age com amor nas mínimas atitudes. Então, que a gente possa buscar a cada dia isso. Fazer as mínimas atitudes, ajudar a família, ou cozinhar, fazer um almoço, trabalhar, passar um tempo com os filhos, com os pais, mas que sejam atitudes com amor, porque é isso que Deus está olhando. As obras que a gente faz com carinho, com paciência, e acima de tudo, que Ele esteja com a gente em todas elas. Acima das atitudes estão os desejos, os sentimentos, e o anseio por Deus receber aquilo que a gente faz. Bom, mais um dia de hoje, nós vamos ouvir sobre a palavra de Deus, nós vamos acolher o que o Senhor quer falar para cada um de nós. esteja de coração aberto para Jesus, porque Ele quer falar com você. Então, acho que você está com a Bíblia aberta já, assim como eu, estamos preparados para ouvir a palavra, Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 13. Bom, nós podemos ir agora para o nosso momento da palavra, com Claudinei. Olá, meus irmãos, quero acolher você aqui no momento da palavra. A Bia hoje já nos acolheu, já nos direcionou a palavra que nós vamos meditar hoje, que é Efésios. E este momento é especial, este programa que tem o intuito não só de chegar na TV da tua casa, mas este programa tem o intuito de chegar até o teu coração, levando Jesus Cristo. Então, acolhe você na palavra de Deus, a palavra que é viva, a palavra que é real, a palavra que é eficaz. E hoje nós vamos meditar um texto muito bonito, que é o texto de a carta de Paulo à comunidade de Efésios, que direcionava aquela comunidade e também vem direcionar hoje. Uma palavra direcionada, inspirada por Deus, vem até os nossos corações. E a palavra diz assim para nós. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir as ciladas do diabo. Com efeito, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos, espalhados pelo espaço. Por isso, revesti-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau e permaneceres firmes depois de ter superado toda a prova. Meus irmãos, Paulo aqui, direcionando, aconselhando a comunidade de Efésios, ele também vem aconselhar nós. Nós sabemos que a nossa vida é vivida em lutas, em batalhas, porque nós vivemos essa situação causada pelo pecado no mundo. Então, a nossa vida não é fácil. Você que está vivendo aí, certamente pode refletir como a tua vida tem sido difícil, árdua, dura, quantas dificuldades, quantas lutas nós temos passado para viver, para estarmos na graça, para buscar a presença de Deus. E, meus irmãos, Paulo aqui quer aconselhar nós para nós sermos fortes e conseguimos vencermos essas lutas que nós passamos em nossas vidas. Quantas lutas? Problemas familiares, problemas de saúde, problemas financeiros, é tantas dificuldades que vêm nos abafando, que vêm nos apertando dia a dia, nos fazendo cada vez mais fracos. Mas, meus irmãos, Paulo aqui, Paulo aqui, um homem que era um soldado de Cristo. Paulo que teve uma experiência com Jesus, Paulo antes matava cristãos, mas Paulo teve um encontro com Jesus e esse encontro com Jesus o fez um soldado de Cristo. Então, Paulo tinha propriedade para falar, para testemunhar isso. Então, ele conselha a nós. Dois conselhos maravilhosos que ele vem falar para nós. O primeiro, para vencer as lutas, fortalecei em Deus. Para vencer as lutas, fortalecei em Deus. Meus irmãos, para nós vencermos essas lutas, nós não conseguimos com as nossas próprias forças. Em Jeremias 20, vai dizer que o Senhor é um lutador invencível. Nada pode o vencer. Então, como que você vai vencer essa luta? Essas dificuldades que você está vivendo. Pela força de Deus. Pelo poder de Deus. Nós não conseguimos, meus irmãos. Nós não conseguimos enfrentar as situações. Aquela famosa frase, com Deus é difícil. Sem Deus é impossível. Então, nós precisamos nos fortalecer em Deus. E ele vai narrando, vai passando a palavra, vem dizer, fortalecei-vos com o poder, com a força de Deus. E qual que é esse poder? E qual que é essa força de Deus que vai nos fortalecer? É o Espírito Santo. Paulo, que foi, experimentou a graça. Paulo, que foi batizado no Espírito Santo, ele revestiu do poder do Espírito Santo. Ele foi apoderado pelo poder do Espírito Santo. Como Sansão, que enfrentou o leão, ele foi apoderado pelo poder do Espírito Santo. E ele venceu o leão. Da mesma forma, Paulo venceu as suas batalhas, venceu as suas lutas, porque ele foi apoderado pela força divina. Ele foi apoderado pelo poder do Espírito Santo. Como vai dizer também em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus prometia que derramaria sobre todos uma força, um poder, para sermos testemunhas. Então, meus irmãos, para nós nos fortalecermos em Deus, nós precisamos abrir o nosso coração e desejar que o Espírito Santo nos fortalece. A força do Senhor é o Espírito Santo que nós deixamos agir em nossos corações. E um segundo conselho de Paulo, que ele vem falar para nós vencermos as lutas, o segundo conselho ele vem dizer que nós devemos nos revestirmos da armadura de Deus. Revestirmos da armadura de Deus. A armadura, nós sabemos que é uma proteção de soldados para ir a guerras enquanto eles serem atacados pelos seus inimigos, aquela armadura o proteger e irá proteger eles dos seus golpes. Então, meu irmão e minha irmã, para nós sermos revestidos dessa armadura de Deus e quando nós formos atacados pelas dificuldades em nossas vidas, nós seremos fortalecidos. Nada poderá nos derrubar. Então, essa armadura de Deus, esse revestimento da armadura de Deus é buscar Deus todos os dias porque Deus faz a sua parte. Ele envia o seu Espírito Santo para nos fortalecer quando nós abrimos nosso coração. Mas agora nós precisamos nos proteger. É preciso a minha atitude e a tua atitude para buscar essa proteção e essa armadura de Deus. E o que é essa armadura de Deus? A armadura de Deus são alguns pontos para a vida de um cristão, para um soldado, que quer se proteger das suas batalhas. A armadura de Deus é uma vida de oração. Todos os dias nós rezarmos. Como está a tua vida de oração? Como está a sua amizade, a sua intimidade com Deus? Como nós iremos nos proteger de Deus se nós não nos relacionamos, nós não somos amigos, nós não buscamos esse abraço, esse cuidado através da oração? Então, a vida de oração é uma armadura que nos guarda. Um outro ponto para essa armadura de Deus é a vida sacramental. É buscar a Eucaristia, é buscar as confissões, é buscar viver os mandamentos, os sacramentos, porque esse sacramento nos brinda da presença de Deus. Qual foi a última vez que você buscou um sacerdote para buscar uma confissão? Qual foi a última vez que você buscou a graça, o ápice da fé cristã que é a Eucaristia, que é comungar, que é adorar Jesus Cristo. Isso nos brinda, isso nos faz, nos dá armadura. E outro ponto de armadura é nós estarmos na comunidade, é estarmos na igreja, porque um soldado sozinho, quando é atacado por seus inimigos, ele é fraco, ele é frágil, mas um exército unido, ele se transforma em mais forte e nada pode vencer. Então a igreja, quando nós estamos juntos, unidos, nós estamos revestidos para essa armadura de Deus. Revista você da armadura de Deus, porque nós precisamos nos proteger, meus irmãos, proteger principalmente de quem? Do inimigo maior chamado pecado. Nos proteger nos pecados para viver a graça de sermos santos, 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 e alcançar a glória de Deus, porque os santos são aqueles que são revestidos da armadura de Deus e vencer as lutas, porque eles, os santos, são lutadores pela graça, pela força de Jesus. Não sei qual luta que você está passando na tua vida, mas você não é um derrotado se você deixar Jesus Cristo ser o Senhor e Salvador da tua vida, se você abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo agir em você e se você se revestir da armadura de Deus. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para sempre seja louvado. Bom, depois do momento da palavra que nós tivemos, espero que você tenha sentido tocado, eu venho trazer também convites para você, porque Jesus não quer falar com a gente só nesse pequeno momento, ou só em alguns instantes através das redes sociais, também que é a nossa presença nas coisas que ele nos chama a estar. E eu tenho dois convites para você hoje. O primeiro convite, vamos ter um encontro com as famílias, uma manhã com as famílias, no dia 23 de junho, às 8 horas da manhã, na Casa de Formação Santa Terezinha, num domingo. Então, você pode ir com a sua família, se você é casado, com seus filhos, leve todo mundo, porque será um momento muito especial, dia 23 de junho, às 8 da manhã, na Casa de Formação Santa Terezinha. E o segundo convite é no dia 25 de junho, numa terça-feira, às 8 da noite, às 20 horas, também na Casa de Formação Santa Terezinha, nós vamos ter um encontro para casais. Então, se você é casado, se você está noites, se você está namorando, é convidado a participar também, porque é muito importante nós buscarmos, junto com os nossos companheiros, estar na presença de Deus. Então, sinta-se convidado, dia 23 de junho e dia 25 de junho, no dia 23, 8 da manhã, no dia 25, 8 da noite, lá na Casa de Formação. Espero que vocês tenham gostado e se sentido tocados por Deus hoje, e nos vemos no próximo programa, Casa de Betânia, com Deus e a paz. Casa de Betânia, apoio cultural e casa. Casa de Betânia, excelência em louça sanitária, sinônimo de qualidade no mercado cerâmico brasileiro. Escritório Adcom Contabilidade, há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731 2977. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155 3739 2750. Fraga Calçados, vem para a Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353. União Lubrificantes, veículos leves e pesados. Rua João Calhardo, 425 Jardim do Lago. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no centro. Doutora Ana Cláudia Lusvarg, Ginecologia e Obstetrícia, Nova Clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438.